Presta atenção nessa história, uma vasta quantidade de munições, fuzis e outras armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil em Caratinga. Detalhe, o mandado era para apreender uma arma utilizada por um homem que efetuou um disparo em um motel porque ele queria sair sem pagar a conta. Um verdadeiro arsenal foi apreendido pela Polícia Civil. Três fuzis calibre .22, duas pistolas, sendo uma calibre .380 e outra 9mm. Duas miras telescópicas, carregadores de cartuchos e uma vasta quantidade de munições de calibres 9mm, .22, .380 e .556, além de cartuchos vazios e outros materiais. A ação foi realizada em uma casa que fica na rua do bairro Manuel Ribeiro Sobrinho, em Caratinga. Segundo a Polícia Civil, um homem de 34 anos foi preso ao efetuar um disparo de arma de fogo em um motel. O estabelecimento fechou o portão porque o homem não queria pagar a conta. Como a arma não foi localizada, a Polícia Civil representou por um mandado de busca e apreensão na casa dele. Porém, a ordem da justiça resultou na apreensão de um arsenal, o que para a polícia foi uma baita surpresa. E, para a nossa surpresa, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas 5 armas de fogo, uma vasta munição, um equipamento para fazer a recarga de munição, vários estojos para fazer a recarga, materiais que, a princípio, eram legais, porque ele é um CAC, mas que agora, oficiado ao Exército, informando que ele estava completamente embriagado, efetuou um disparo de arma de fogo do motel, o Exército vai instaurar um procedimento e caçar esse CAC dele, quando essas armas ficarão à disposição do Poder Judiciário. O homem negou a polícia ter ido ao estabelecimento e atirado, mas esse vídeo desmente a versão do suspeito. A imagem mostra o homem saindo do carro na garagem do motel. Ele parece conversar ao telefone. O homem saca a arma da cintura, se aproxima de um muro e atira para o alto. Em seguida, volta com a arma para a cintura e entra no veículo. O delegado conta que ainda falta uma arma. Essas armas aqui, ele tem o registro, está faltando uma arma, que a Polícia Civil não localizou, possivelmente a arma que ele utilizou para efetuar o disparo, e ele deve ter dispensado ela, que essa a gente não localizou, mas localizamos aí, para essa nossa surpresa, essas cinco armas. Ainda segundo o delegado, o suspeito era um CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador. Mais um CAC utilizando de forma indevida a arma de fogo. É certo que a gente não pode generalizar, inúmeros CACs responsáveis, mas a gente percebe que tem pessoas que ainda não podem usar arma de fogo, porque não têm consciência do risco. Imaginem vocês, por não querer efetuar o pagamento no estabelecimento que ele está, ele saca, dá uma arma de fogo e efetua um disparo. Uma irresponsabilidade tremenda, que agora a Polícia Civil vai tomar as providências, oficiando ao Exército, para que o Exército cancele o CAC dele. Segundo a Polícia Civil, o homem deve responder por disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante, que segundo o Código de Trânsito Brasileiro, se configura em infração gravíssima. Ainda conforme a Polícia, o homem passaria por uma audiência de custódia. Ele foi preso por disparo de arma de fogo e por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Ou seja, é quando ele está embriagado e conduzindo veículo. Então, se vocês, por exemplo, me fizessem a pergunta, é Ivan, mas agora ele vai responder também por posse ilegal de arma de fogo? Não, não, porque até o momento da nossa busca e apreensão, hoje ele tem autorização para o Exército para ter essas armas. Mas essas armas ficarão apreendidas até que o juízo delibere sobre a destinação delas, quando o Exército manifestar. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Civil de Caratinga. O caso continua sendo investigado.